Olá pessoas anormais que assistem meu canal, hoje eu vou ser só um carrinho de criança Pois é, mais um dia normal na minha vida Tava de boa aqui em casa quando do nada eu recebi um presente, um carrinho de criança Acho que isso já diz muito sobre a minha maturidade como homem Mas meus amigos, olha a nave nova do pai Carro nervoso, né? Uma Ferrari do automobilismo, cara Só não me perguntem por que que tá com neon e por que tá em cima da minha mesa Mas enfim, mano, agora bora testar esse carrinho aqui em vários lugares diferentes Pra completar uns desafios e umas missões doidas Desafio Hardcore E é isso aí, bora pros desafios Ah, shit, Harry go again Licença Vamos, primeiro teste do carrinho, a gente tá numa pista de free ride, mano, vambora Vambora, mano O volante não tá me atendendo Ai, que que eu tô fazendo na minha vida, viu? E aqui começamos nossos testes e, claro, já encontramos a dificuldade do nosso carrinho Caralho Caralho, qualquer subidinha Que merda, hein? É, galera, no reto o carro não desenvolve bem, viu? Preciso mexer no motor Solta! Vai, tranquila! Ai, caralho, não vira Troquei um pouquinho de veículo, galera Parece uma perereca Confia no paredão, mano Roda torta de tudo Meu Deus Eu tô tentando ir reto Não vai subir Cara, da hora Só que tá doendo tudo, mano Nossa Ai, galera, agora, mano, vou testar no mato pra ver se o bagulho anda, hein? Bora Mato A roda dá uma travada e ela segura bem, mano Nossa, a roda saiu! Eu não testei, senhor, não Ah, mano, não, velho Você é retardado, por acaso? Ó, o carrinho anda no mato de boa, mano, olha só Agora é a vez do surikachi no off-road, mano Relaxa que no começo dá uma travadinha mesmo Ah, mano, eu tô passando mal, velho E aqui a gente teve nossa primeira avaria no carrinho O que segura a roda é só esse pedaço de plástico aí, bem fraco Então acabou dando merda Quem diria que isso ia acontecer, né, cara? Mas eu tenho meus dons mecânicos, né, mano? Então eu peguei uma corda e tomando muito cuidado Eu fui amarrando de qualquer jeito E voa lá, moleque, ficou uma maravilha Perfeito Faz drift, faz drift Meu Deus do céu Calma, porra Bora, bora Bora Ai, caramba, segura o volante Controla a direção, porra Ele tira a mão do volante, quase que me derruba Agora o homem de 2 metros de altura Pesando 110 quilos Vai que eu empurro, vai que eu empurro É, você tá de paz Tá bom, ó Vai, minha f*** Vai, meu Deus Vai Nossa Tá bom, e eu não preciso nem falar que o carrinho quebrou de novo depois disso, né? Mas também com uma criancinha dessa de 100 quilos e 2 metros de altura Fazendo capoeira Que o carrinho não era de se esperar menos Ai, ai, mano Como um homem normal Eu posso dizer que esse aí foi um dos melhores momentos da minha vida E claro, a gente arrumou o carrinho de novo E de qualquer jeito A segurança nunca é nossa prioridade E agora a gente foi pra uma pista de bicicróis Eu acabei de arrumar o carrinho Ficou perfeito A Karen Arrumei, arrumei E a Karen tá louca pra testar O que que eu faço? Ah, coloca o pé aqui, ó Isso, coloca os dois Aí você embala Vai, Karen Ah, qual é? Não, não Não, tira o pé Tira o pé Mas eu vou cair, cara Eu amo você Eu não quero mais te ver Que você me dá tanto Ah, tá uma filhada com a roda, mano Não passa na valeta Eu vou tomar cuidado como? É, não dá Eu amo você Eu não quero mais te ver Não há nada nesse mundo Que me faça dizer Meu Deus, a roda tá aí Ah, não Eu tô muito pouco, mano Meu Deus Quase subiu Eu tô pouco Eu tô pouquinho Nossa senhora, viu Que lindo Meu Deus Romântico Só balança isso Ah, como eu não saio daqui agora Olha, tá parecendo que tá parida pelo carrinho Olha, a roda Meu Deus Romântico Cadê o romântico? Qual é, Siricard? Não, vamos ensinar pra eles Como um casal romântico faz verdade Ó, me dá sorvete na boca Mano, agora eu acho que já começou a chegar A hora da gente testar esse carrinho aqui De maneiras diferentes A gente já fez o off-road Já meteu na trilha Agora chegou o modo diferente Cadê a corda? Pô, você sabe dirigir? Só pra eu saber só Não acredito, mano Tirei o carrinho do carro E começou a chover, mano Olha, cara Segue aquele Celta Segue aquele Celta, cara Caraca, vai no grau ainda Vai no cantinho Bom, mais um dia normal Aqui na cidade de Brancos da Rocha Olha o carro, doido Vai no cantinho Meu Deus Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Mano, a policial me olhou com uma cara Mas no parque não tem problema Agora sem perigos Graças a Deus Aí um dia bem bonito Pra gente apreciar Pra gente dar um rolê, mano Céu azul, céu lindo Ó, já foi Que me dava chicotada Lógico, velho Amarra na própria corda É, não Agora eu vou dar um nozão Relaxa, cara Sem chicotada na sua corda Dá pra nós dar um rolê Na pista de skate Mentira Não ganha velocidade o carrinho, cara Tem que ser com um gancho Olha o Drift Ô, foi Ô, ô Ô, meu Deus Ah, beleza Meu Deus Acho que tá vindo um guarda Mas eu acho que, pô Guarda vai reclamar do que? Ah, não pode andar com o carrinho Ah, pelo amor de Deus Eu não posso fazer nada A cidade tá muito boa Vai, vai, vai Ah, não Pelo menos você não levou Eita, nós, ó o raio 10 mil likes E eu testo Se o carrinho consegue Ser um submarino Você não vai cair nozão Então você não vai cair nozão Então você não vai cair nozão Você não vai cair nozão Então você vai cair nozão Eita, ó, então Aqui é só o Drift, mano E o outro mais perigoso De perto da rocha, tio Pô, tem que ter um esporte disso, mano Como alguém não viu esse esporte ainda Olha na água Nossa, cara O que molhou a minha bunda aqui Não vou nem te falar, viu Que barulho é esse, hein? Mano O carrinho, ele é aberto embaixo Agora já que molhou Vai na água mesmo Os carros são como as lanchas As lanchas são como as motos As motos são como as pessoas As pessoas são como jets, que isso Ai, cara, minha bunda, mano Tá tudo molhado Vai, sua vez, sua vez Pois é, GMS É o fim do carrinho, cara É o fim, cara, né? É o fim do carrinho, mano Quebrou o ferro aqui, velho Não deu tempo nem de eu Não deu tempo nem de você dar uma experimentada Experimentar, cara Mano Quebrou o ferrinho Não sei o que irei fazer Porém, talvez, esse seja o fim O fim de um novo começo Foi bom enquanto durou, cara Ai, meu Deus do céu Ai, deixa eu tirar essa blusa aqui Eu tô encharcado, cara Cara, hoje eu quebrei as cordinhas do carro do meu pai Vou ter que comprar a cordinha nova Vou sujar tudo aqui Eu vou Vai ter que comprar um carro novo Quebrei um carro Vou ter que comprar um carro novo E é isso aí, galera 50 mil likes 50 mil likes E eu faço com esse carro aqui, velho Deixa o outro Eu puxando com a bike ainda, tá ligado? 50 mil likes 50 mil Não 100 mil likes Sem foder, cabe esse vídeo louco 10 mil likes во